onde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a Palavra de Deus. Amado irmão, amada irmã, este texto de São Lucas no livro do Ato dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 29 e seguintes, nos traz um modelo de milagre, um modelo de unção, um modelo de vitória, a coragem. Eu vou repetir esse texto e gostaria que você prestasse bem atenção, se você já pegou aí na sua Bíblia, você pode até acompanhar, mas se não com o teu ouvido, o teu ouvido possa escutar essa palavra, e essa palavra hoje possa quebrar aquela distância que existe, como ensinava ontem para nós, Padre Marlon, entre o nosso ouvido e o nosso coração. Muitas vezes essa distância, em ouvir a Palavra, sem prestar atenção, ouvir sem escutar, que a gente diz, né? Faz com que a gente não acredite no poder que Deus concedeu à sua igreja, no poder que Deus concedeu àqueles que são batizados no Espírito Santo. E quem são os batizados no Espírito Santo? Todos, a partir do seu batismo. Agora, pois, Senhor, olhai para as suas ameaças, e concedei aos vossos servos, que com todo o desassombro, anunciem a vossa palavra. Estendei a vossa mão para que se realizem curas, milagres e prodígios, pelo nome santo de vosso servo, santo servo, Jesus. Mal acabaram de rezar. Tremeu o lugar onde eles estavam. E todos, sem exceção de ninguém, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Ou nós somos tomados por esta coragem, que é dada pelo Espírito Santo, ou nós iremos viver um papel teatral de fé. Como eu lembrava ontem, a fé não implica nas obras que fazemos, nem em morarmos até mesmo dentro da igreja, passarmos 24 horas diante do Sacrário. Isso não é fé. Isso é um caminho de fé. Fé é crer naquilo que não se vê. Fé, como dizia Padre Marlon também outra tarde, não é um sentimento. Às vezes as pessoas se enganam. Elas vão no retiro, não choram, não repousam no Espírito, não ficam histéricas gritando, não sentem nenhum arrepio. Se bem que nesse final de semana, eu acho que todo mundo ficou um pouquinho arrepiado, mas não foi do Espírito Santo, foi do frio que se fez aqui essa semana. Então você fique tranquilo, que isso não foi um sentimento de fé, foi sensação da temperatura. As pessoas não têm esses sentimentos no corpo, e acham que não aconteceu nada. Acham que Deus não falou com elas. Acham que a sua vida não mudou, que o milagre não aconteceu, que a cura não aconteceu, que a libertação do vício não aconteceu. E voltam para casa e dizem, ah, Deus não me escuta, Deus não me entende, eu falo com Deus, mas Ele não me ouve. Com qual Deus você está falando? É preciso entender isso. É preciso ter essa coragem dos primeiros cristãos. O tema desta manhã, ele é muito claro. Tenha fé, Ele te erguerá. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, tenha fé, Ele te erguerá. Tenha fé, Ele te ressurgirá. Tenha fé, o milagre vai acontecer na sua vida. Não no teu tempo. No tempo de Deus. Vejam, aqueles primeiros cristãos, se nós pegarmos o livro do ato dos apóstolos, e nesse ano, quem não ler o livro do ato dos apóstolos, no ano da fé, é pecado grave. Gravíssimo. E olha que o ano da fé termina 24 de novembro. Porque como que eu vou viver a fé, se eu não tenho um caminho, de quem soube viver a fé com uma alta medida, que é o caminho dos primeiros cristãos. E vejam que os primeiros cristãos passaram pelo mesmo caminho que hoje nós passamos quando fazemos um discipulado. Eles caminharam com Jesus, eles ouviram a palavra de Jesus, eles oraram com Jesus, eles viram Jesus ressuscitar mortos, acalmar as tempestades, curar leprosos, paralíticos, libertar os possessos de demônio, multiplicar os pães, libertar os ladrões, os corruptos, os políticos safados. Eles viram tudo. E no entanto, o que acontece com aquele que Jesus chamou para ser o primeiro papa? Bastou prender Jesus, chega uma mulher para ele e diz assim, tu tem jeito de quem segue Jesus. Eu não mulher, sai da minha vida. Nunca vi falar desse homem. Depois vai negar diante do soldado e vai negar pela terceira vez também. Mas olha, quando a gente lê o ato dos apóstolos, a gente vai ver um Pedro que não é covarde, que não se intimida diante das ameaças, que não foge da responsabilidade de construir o reino de Deus. Aquele Pedro medroso, aquele Pedro que tinha negado, Jesus, agora vai chegar diante das autoridades, vai dizer, convertei-vos e creio no evangelho, porque aquele Deus que vocês mataram, que vocês crucificaram, que vocês condenaram, ele ressuscitou, convertei-vos e sede batizados no Espírito Santo. Mudou. Esse é o maior milagre. Pedro foi batizado no Espírito no dia de Pentecostes. Desceu sobre ele naquele dia memorável, no cenáculo, onde estava Maria e os apóstolos, como relata São Lucas no capítulo 2 do ato dos apóstolos. Desceu sobre eles, quando Jesus chegou naquela sala, entrou e disse, a paz esteja convosco. Deixo-vos a minha paz. Dou-vos a minha paz. E soprou sobre eles, recebam o meu Espírito Santo. E eles receberam. E olha a potência que começa na vida de Pedro. A primeira pregação de Pedro havia 120 homens, sem contar as mulheres e as crianças. A segunda pregação eram 3.120. A terceira pregação já eram 8.120. A igreja crescia em graça, em conhecimento, em santidade, em maturidade. porque o Espírito estava sobre eles, ao ponto que eles diziam, nós e o Espírito Santo tomamos essa decisão. fala para quem está do seu lado. Por maior que seja o milagre que você receba hoje, se você não sair daqui escravo do Espírito Santo, se você não sair daqui possuído do Espírito Santo, você não vai se levantar. Talvez vai cavar um abismo muito maior ainda abaixo dos seus pés. porque o demônio que saiu de você vai voltar com outros sete demônios mais fortes que ele. E vai te arrebentar. E vai te arrebentar. Então seja escravo do Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo, e o demônio fugirá da tua vida. Esse é o segredo. Essa é a fé que nos levanta. Essa é a fé que levanta a igreja. O Papa Francisco. Eu estive com ele dia 26 de junho em Roma. Pude abraçá-lo. Mas aquele abraço que eu dei no Papa não foi tão gostoso como correr atrás de Jesus que estava nele nas ruas do Rio de Janeiro. Confesso para vocês que a emoção foi maior. Pulando cerca, descendo de carro, enfrentando os desafios, chuva, frio, entrando em túnel, tomado de gente que se você parasse, é como uma formiga parar diante de uma manada de elefante. Você seria esmagado. Tamanho da multidão que seguia Jesus. Foi demais. Eu mandei uma carta para o Papa. No dia 1º de Maio, quando eu estava em Roma na Praça de São Pedro, eu fiquei impactado pela pregação do Santo Padre e o Papa. Na catequese daquela manhã. Ele falava do Espírito Santo com uma potência. E ele dizia, nós somos pedra viva e sem o Espírito Santo nós vamos perder a vida. Nós somos criaturas prostadas pelos abatimentos do mundo. Mas se cheios do Espírito, nós venceremos o mundo. E o Espírito Santo começou a falar para mim, escreve uma carta ao Papa. Eu falei, não, quem sou eu? Lá do Sete Arroio, do interior de Chopinzinho. Aliás, encontrei alguém de Chopinzinho aqui que é dono de uma funerária. Ele veio aqui para levar todos os mortos para casa. Só não vai levar os vivos. Só não vai levar os que nasceram do Espírito. Agora, a funerária dele, um dia nós fomos pregar em Chopinzinho, se não quer saber. Nós fomos fazer um lanche na casa e a mesa era em cima do caixão. Estou brincando, gente, é brincadeira. Mas ele é o coordenador do grupo e é dono de uma funerária. Ó, Deus faz as coisas certas. Todos que vão no grupo e não são batizados no Espírito, eles já levam um monte de caixão e já enterram vivo. Porque quem não vive o batismo no Espírito está morto. Fiz propaganda da tua funerária agora, né? Os mortos vão tudo para lá. Eu escrevia o Papa. Mas depois de relutar muito, o Marcelo estava comigo. Eu disse, não, não vou escrever. O Papa vai ler uma carta de um ironique que nasceu lá no Sete Arroio, no interior de Chopinzinho. Não. Guardei o papel e a caneta. Saí da Praça de São Pedro, depois terminou a catequese. Entramos na casa de um casal, bem próximo ali, onde fica a Praça de São Pedro, no Vaticano. 500 metros, nem isso. Apertei a campainha. Quando a mulher abriu a porta, falou assim, Ironique, por que você não escreve uma carta ao Papa Francisco? Eu fiquei estático. Carta ao Papa Francisco? É, uma carta ao Papa Francisco. Falei, quem foi que te falou? Ela falou, eu estava rezando aqui a novena do Espírito Santo. Fazendo a minha consagração ao Espírito Santo. E o Espírito disse para mim, fala para o Ironique, escreveu uma carta ao Papa Francisco. Eu sentei na mesa ali, disse. Do meu jeito, do jeito da roça. Escrevi a carta para o Papa. Deixei a carta, vim embora. No mês seguinte voltei para Roma de novo, tinha missão na Europa. Quando eu estava lá, minha esposa ligou e falou assim, Chegou a resposta do Papa para você. O Papa mandou a resposta. Eu li a resposta, ele me saudava, agradecia. O testemunho que eu tinha dado. Deu ser alguém enganjado na igreja. Dava uma benção apostólica extensiva a todos os lugares aonde eu chegasse para pregar a palavra de Deus. Essa benção está sobre você hoje. Mas o Papa não falou. Não falou para mim, porque Nada sobre a consagração da humanidade ao Espírito Santo. Quando eu li a carta, eu fiquei feliz e decepcionado. Comigo, porque talvez eu não soube contar para o Papa o que o Espírito Santo queria. Quis contar coisas que não importavam. Dar um testemunho, falar da minha missão. Quis me apresentar o Papa. E talvez, não era isso que o Espírito Santo queria. Então eu tomei uma decisão. Peguei aquela carta, uma cópia daquela carta. Escrevi de novo, sua santidade. O senhor me perdoe, mas eu sou meio ignorante. Eu não entendi se o senhor falou alguma coisa na resposta sobre a consagração da humanidade ao Espírito Santo. Eu não quero ser petulante, tirar o seu tempo precioso. Mas o senhor poderia me dizer alguma coisa? Se é do Espírito Santo mesmo esse desejo de a humanidade ser consagrada? Aê? E entreguei para o Papa. Entreguei para o Papa não, entreguei para o secretário pessoal do Papa. Vamos cortar a história para a gente não se delongar muito. E ganhei um convite para participar da conferência com o Santo Padre e o Papa na Praça de São Pedro. E quando eu estive diante do Papa, ele fez assim para mim, que tinha lido a minha carta e que mandaria uma resposta. E a grande surpresa é quando a gente chega na jornada mundial da juventude, escuta o testemunho do Felipe, que no final do seu testemunho, convoca 3 milhões e 700 mil jovens de joelho na areia de Copacabana, cardeais, bispos, o próprio Santo Padre e o Papa segurando na sua cruz, e dizendo assim, Papa Francisco, consagre a humanidade ao Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo está gritando isso, essa é a fé que te ergue, a fé de ser um escravo, de ser possuído, de ser como os primeiros cristãos, totalmente independente do Espírito Santo. Porque a nossa batalha não é fácil não, olha o que diz Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 35, até o capítulo 10, versículo 1, Jesus percorria todas as aldeias, ensinava nas sinagogas pregando o Evangelho do Reino, e curando de todo o mal e de toda a enfermidade. Vendo a multidão, ficou tomado de compaixão, porque estavam enfraquecidas e abatidas, como ovelhas sem pastor. Versículo 37, disse-lhe então, aos seus discípulos, a messe é grande, mas os operários são pouco, pedi, pois, ao Senhor da messe, que envie operários para a sua messe. Jesus reuniu os seus doze discípulos e conferiu-lhes pelo Espírito Santo o poder de expulsar os espíritos imundos, de curar todo o mal e toda a enfermidade. Mas sem o Espírito Santo não é possível, porque é o Espírito Santo que ergue, é o Espírito Santo que acende, é o Espírito Santo que convence a gente do pecado, é o Espírito Santo que nos torna testemunha de Jesus Cristo, é o Espírito Santo que nos torna um outro Cristo no mundo. E a Beata Helena Guerra nos ensina isso, ela diz assim como, a nossa alma é para o corpo, sem a alma não tem vida no corpo. O Espírito é para a nossa alma, sem essa consagração ao Espírito Santo diária, o inimigo vai corroer as virtudes da nossa alma e vai nos levar a um estado deplorável. Será triste. E nós estamos acompanhando a tristeza da humanidade hoje, porque não entende esse ato. Em meu nome vai dizer Jesus em Marcos capítulo 16 e versículo 17, expulsarão os demônios. Eu voltei de Roma cheio de Deus, voltei com entusiasmo, cheguei no aeroporto de Guarulhos, 4h30 da manhã, cansado, depois de 12 horas de viagem, eu já tinha acordado às 5 horas da manhã da Itália, isso é meia noite do Brasil, do dia anterior e não tinha dormido mais. Para ir para o Vaticano, para poder ter um encontro com o Papa, sair do encontro do Papa direto para o aeroporto. Vivi uma experiência terrível na Alemanha, cheguei com o meu terço, vou passar, o cara da Polícia Federal botou a mão no meu peito e falou, com esse negócio que você não passa. Eu falei, sem ele eu não passo. Ninguém tira a minha fé. Ele não entendia? Eu comecei a falar para ele em tudo o que eu queria. Os brasileiros que estavam atrás de mim, todo mundo, eu só escutava o buchinho. Ele vai ser preso. Ele vai atrasar o nosso voo. E eu ali, naquele aeroporto, o cara deixava passar com o terço na mão e não tirava. E ele foi falando, não sei o que, e dizia as coisas que eu não entendi. Dizia assim, ó, eu sou batizado no Espírito, eu sou filho de Nossa Senhora, porque ela é cheia do Espírito Santo, e um filho de Nossa Senhora tem que ser cheio do Espírito Santo. Ninguém tira o meu terço da mão. E eu fazia assim, na cara dele. E o povo, tudo arrepiado. Aí um outro lá, que talvez estava me entendendo do que eu estava falando, chegou e pediu licença, foi essa pessoa da Polícia Federal, que não queria deixar eu passar com o terço na mão. E disse, pode passar. Se você insiste na fé pelo Espírito Santo, o diabo desiste de você. O diabo não suportará você. Você não precisa lutar contra o demônio. Você precisa ter fé no Espírito Santo. É ele que te erguerá. É ele que precipitará no inferno o demônio. Aleluia. Cheguei em Guarulhos, destruído, porque aquele negócio lá, me deixou tão elétrico, que eu não consegui dormir no voo. Assisti filme, rezei. E nada. Quando eu chego no aeroporto de Guarulhos, pego a minha bagagem, falei, quero sair desse aeroporto, todo enjoado. Estava há 20 dias andando de um aeroporto no outro. Falei, não quero mais aeroporto. Desci, saí, passei pela Polícia Federal. Quando fui sair, veio uma mulher correndo. Ironia! Falei, oração é só hora da manhã, não. Por favor, senhor. Eu estou acabado. Eu te conheço, da Canção Nova. Eu leio seus livros. E estava com o livro, Circo de Jericó, esse livro foi lançado agora, por último, na Canção Nova. Você não sabe o que esse livro fez na minha família. Quando ela falou, você não sabe, você comecei a me interessar. O que foi que fez? Falei, meu marido, era espírita, participava de uma seita oculta, no grau máximo. A minha casa era um inferno. Quando eu deixei esse livro na mesa da minha casa, no café da manhã, e ele leu a introdução desse livro que o padre Roger Luiz fez, ele começou a chorar. E eu comecei a clamar o Espírito Santo para ele. Meu marido deixou a seita, meu marido abandonou o espiritismo, meu marido fez de novo a profissão, a igreja católica, e ele está indo à missa todo dia, e não para de rezar o texto. Eu tenho que te contar esse testemunho. Gente, ele leu uma carta de introdução do livro. Olha a potência do Espírito. Ele não leu nem o livro. Bastou ele ser encantado pelo Espírito Santo, Ele deu mole, gente. Ele deu mole. Ele baixou a retragórdia, o Espírito Santo deu um soco na fuça dele, ele caiu nocauteado no chão. Eu te convido, dê mole para o Espírito Santo hoje, e o diabo fugirá da tua vida, fugirá da tua casa, fugirá, e o impossível na tua vida acontecerá, e você vai se levantar, e nunca mais ninguém te derrubará. Mas você precisa dar uma oportunidade para o Espírito Santo. Você precisa dizer, Espírito Santo, como a Beata nos ensina, eis-me aqui. Eis-me aqui. Esse é o maior milagre. As pessoas, às vezes, tiram uma da minha cara, e dizem assim, Oi, Doni. Como que Deus te usa para rezar para tantas pessoas, e você vive fazendo cirurgia, vive doente, tomando remédio. Falei assim, eu não estou nem aí comigo, eu estou é com o Espírito Santo, esse corpo vai apodrecer mesmo, importa a minha alma. Pode furar, pode cortar, pode fazer o que quiser. Não vou parar. Enquanto eu viver, eu vou gritar, o Espírito Santo é tudo de bom, Ele é a tua vida, sem Ele você não tem vida. É isso que a Beata diz, nesse texto, que é um trecho da novena, do Espírito Santo. Assim como a alma é para o teu corpo, sem alma você não tem vida, o Espírito é para a tua alma. Sem o Espírito Santo, sem o batismo no Espírito, sem a intimidade, o relacionamento com o Espírito Santo, você não vai se levantar. Infelizmente, tem muitas pessoas que têm medo de falar do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque ainda não deram mole para o Espírito Santo nocautear eles. Mas não te preocupa com eles. Porque não é para eles que Deus está falando nessa manhã. É para mim e para você. É conosco que Deus quer começar, nesse acampamento de fé e milagres, uma revolução em toda a nação brasileira. uma revolução do Espírito, uma revolução da vida carismática, uma revolução de carismas, uma revolução de santidade, uma revolução de homens e mulheres totalmente de Deus. E se nós não nos abrirmos, nós não veremos os demônios fugindo. Não veremos aquilo que Marcos vai falar logo no versículo 18. Imporão as mãos aos enfermos, eles ficarão curados. Não veremos aquilo que João vai falar no capítulo 1, versículo 15. A luz lança fora as trevas, recebereis a luz e a luz vos libertará de toda a treva. O que é treva? Treva é escuridão, é pecado, é escravidão, é opressão, é como o Senhor falava hoje por você, é tibieza, é heridez, é frieza espiritual, é anemia. Eu gosto muito dessa palavra, porque eu tenho uma anemia crônica e eu sei o que é anemia. Quando a anemia ataca, gente, eu não consigo dormir, eu não consigo comer, eu não consigo ter paz, o meu corpo fica, todo ele mudado, o meu metabolismo muda todo, por causa de uma anemia. Agora, se imagine uma anemia espiritual que causa na vida do cristão e na vida da vida, na vida daqueles que convivem com esse cristão. E infelizmente, a nossa igreja, eu não vou falar dos outros, porque eu não participo das outras, eu não posso julgar ninguém. Mas a nossa eu sei. E olha que eu estou na estrada, há 27 anos da missão, eu tenho bagagem para falar. Vocês não estão falando com um moleque aqui, não. Estão falando com alguém que há 27 anos disse sim a Deus e não voltou atrás e não vai voltar enquanto Deus não chama ele para o céu. A nossa igreja está anêmica. Está anêmica porque não é devota do Espírito Santo. Está anêmica porque nos nossos encontros, nas nossas celebrações, nos nossos grupos, virou uma rezação só, norma só, virou, parece mãe procurando piolho. Você já viu mãe procurando piolho na cabeça da criança? Tem muita gente na igreja católica que está assim, que nem mãe procurando piolho, procurando demônio, tudo é do demônio, tudo é capeta. O que é isso? É falta do Espírito Santo. Ele vem mal tudo. Condena tudo. Julga tudo. É juiz. Gente, vamos sair dessa anemia, vamos ser escravos do Espírito Santo. Eu te convido a partir de hoje, todos os dias a rezar o Rosário do Espírito, às nove horas da manhã, como você reza a misericórdia à tarde. E se você puder, reza a novena do Espírito. Ela não é só para a preparação de Pentecostes. Você vai ver como você e sua casa vão se levantar. Ela é para a preparação de Pentecostes e para todo o ano litúrgico. E a cada novena que você reza, você tem 40 anos de indulgência plenária. Isso é um decreto do Papa. Leão XIII. Há quantos anos esse decreto está aí? E as pessoas não falam. Quais são as paróquias da nossa nação que fazem a novena do Espírito Santo em preparação a Pentecostes? Faz novena para preparar festa, para vender cachaça, para vender churrasco. Faz novena para o santo de devoção. Faz novena para chover. Faz novena para a lavoura dar bem. Faz novena para isso. Mas não faz novena para o Espírito Santo. Ele é o doador de todas as graças. Está perdendo tempo. Pega o teu santo de devoção, vai ver. Ele foi escravo do Espírito Santo. O santo de hoje, São João Maria Vianney, um homem possuído do Espírito Santo. Olha, João vai dizer, no capítulo 8, versículo 32, Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essa é a verdade das verdades. Se você quer ter uma fé que te ergue, você precisa ouvir o Espírito Santo. depois o próprio João, no versículo 36, vai falar, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. É por isso que Jesus vai dizer, num outro texto, eu vou ao Pai, mas eu não os deixarei órfãos, eu não os deixarei sozinho, eu deixarei o meu Espírito Santo, Ele falará em vós, Ele vos convencerá do pecado, Ele vos tornará minhas testemunhas, Ele fará todas as coisas, por Ele farão coisas maiores do que aquelas que eu fiz. Sem o Espírito Santo, não tem como viver a fé. Sem o Espírito Santo, você vai nascer homem, e vai querer viver como mulher. Sem o Espírito Santo, você vai nascer mulher, e vai querer viver homem. Sem o Espírito Santo, você vai abortar a vida, você vai matar. Você vai achar que ter filho é problema, que ter filho é dificuldade, vai tirar liberdade, então é melhor controlar, é melhor tomar a pílula do dia seguinte, não se enganem não, se é aprovação descarada do aborto, na maior nação católica do mundo, quero ver o que os católicos, vão fazer na próxima eleição. Eles vão provar se são católicos, ou diabólicos. O Papa falou isso aí. Quem é batizado no Espírito, não pode ser contra a vida. Quem aqui é batizado no Espírito? Todos. Todos. Então nós temos que lutar pelo nosso direito, pelo nosso povo, pela nossa família, pela nossa religião. Vejam, retomando o texto, agora, pois, Senhor, olhai para as ameaças, e concedei aos vossos servos, que com todo o desassombro, anunciem a vossa palavra. Gente, uma palavra anunciada, sem o batismo no Espírito Santo, não acontece nada. agora uma palavra anunciada, pelo poder do Espírito, ela faz o milagre acontecer. Senhor, me mostre uma pessoa, que está no meio de nós, que tinha um problema no esôfago, estava perdendo a voz, inclusive por causa do refluxo, dessa queimação, esofagite, enfim, você estava há tempo, há muitos anos sofrendo, e você precisaria passar por uma cirurgia. Você já não conseguia mais nem dormir, você se afogava à noite, você está aqui desse lado. Você está curado, curado em nome de Jesus, pode se levantar, o Espírito Santo te manda levantar agora. Eu vejo o Espírito Santo me falando, havia uma pessoa com uma dor de cabeça, há mais de 15 anos, o Senhor fala 15 anos, é com você, é para você que Deus está falando. Inclusive você sentia do lado direito, que amortecia a sua face, tinha dias que parece que, você ia ter uma paralisia, até de tão adormecido, que ficava o seu lado direito, por causa da dor de cabeça. As pessoas até achavam que você fingia, porque sempre quando tinha uma coisa nova na tua vida, surgia essa dor de cabeça terrível, havia um demônio de opressão muito grande, alojado nesse lado do seu cérebro. O Espírito Santo me fala que ele saiu, e o que está agora, é a mão de Deus, chagada, curando todas as chagas que causavam essa enfermidade. Você está sendo batizado, batizado no Espírito, e nunca mais vai sentir essa dor de cabeça, você está desse lado de cá, fica de pé, em nome de Jesus, quem é essa pessoa? Para a glória do Senhor. Fala. Você chegava a ter até náuseas, não senta filha, fica de pé. Você chegava a ter até náuseas, né? De tanta dor de cabeça, e muitas vezes você pensou até em tirar a própria vida, morrer, porque aquela dor de cabeça já era quase louca você, não foi assim, um desânimo total que te abateu, você está liberta, em nome de Jesus Cristo. Pode erguer os seus dois braços, nunca mais você vai sentir essa dor de cabeça, pode erguer os dois braços, louvado seja Deus. Você, filho, essa dor de cabeça, causava em você uma irritação, você ficava sempre muito irritada, e até a convivência das pessoas, queriam se afastar de perto de você. Agora as pessoas vão querer estar grudadas em você, porque nunca mais você vai ter essa irritação. Além da cura da dor de cabeça, Deus vai dar o equilíbrio, a doçura, controlar todo o seu humor. Você será uma pessoa muito alegre a partir de hoje. Pode erguer os seus braços, porque você está libertado, em nome de Jesus. Gente, uma palavra do Espírito muda a humanidade, muda a nossa história, muda a nossa vida. Erga a sua mão direita, e pelo Espírito diga comigo, pelo preciosíssimo sangue de Jesus Cristo. Por suas chagas, declaro, eu estou livre de toda atadura, de toda praga, de toda maldição, de toda doença, que estava impedindo eu de viver a plenitude da vida de Jesus Cristo. E o batismo no Espírito Santo. Eu te peço agora, Espírito Santo, unge-me. E olha o que diz a palavra, do Salmo 106, enviou a sua palavra para curá-los, e arrancá-los da morte. Pelo poder do Espírito, eu te digo, essa palavra está curando você, ela está arrancando você, arrancando as pessoas da sua casa, de todo o estado de morte, de escravidão, de opressão. Chegou o tempo da redenção, Deus fará o milagre hoje na tua vida. O Senhor me mostrava já, na hora da adoração do Santíssimo, muitas pessoas que estavam prisioneiras por heranças do passado, heranças de doenças, pela genética, pela corrente sanguínea, pela árvore genealógica, pessoas que estavam vivendo males terríveis, por heranças financeiras dos seus antepassados, e na hora da adoração, eu via a brisa do Espírito descendo sobre o teu corpo, sobre a tua vida, sobre a tua família, e tudo aquilo que era lixo, que era sujeira do passado, que era doença do passado, foi exterminado da sua vida. E você sentiu isso na hora do Santíssimo. Quem são essas pessoas que sentiram? Fica de pé para a glória do Senhor Jesus. É muitas pessoas. Pode se levantar e irguerir os seus braços. E você que está vendo esses irmãos, essas irmãs se levantando, pode aplaudir o Senhor, porque você está vendo a palavra do Espírito fazer efeito, você está vendo a palavra do Espírito restaurar, você está vendo a palavra do Espírito libertar, você está vendo o milagre de Deus acontecer. Quem é dessas pessoas que ficaram de pé, que tinha problema de diarreia constante, e de sangramento nas fezes, acabou. O Senhor curou você. Quem é essa pessoa? Pode irguer os dois braços para o alto, para a glória do Senhor Jesus. Olha, olha. Glória a Deus. Uma dessas pessoas que levantaram, você nem percebeu. Quando você sentava, e você ia levantar, você ficava meio que arcado, você não conseguia esticar o seu corpo. Você tinha um problema terrível na vértebra das colunas, da coluna, tinha hérnia, tinha problemas de medula já gastada, vértebra gastada, achatada, e o Senhor curou você. Ao ter liberdade de toda a herança maldita dos antepassados, o Senhor curou a sua coluna. Você está retinho, retinho, sem nenhuma dor. Quem é essa pessoa? Fica de pé de novo para a glória do Senhor Jesus. Olha aí, gente. Olha. Isso é os fardos que Deus tirou dos teus ombros. Pode aplaudir o Senhor. Isso é a revelação do Espírito. Essa é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja que vive pelo Espírito e não pela carne. É a igreja que vive pela coragem, pela ousadia, não pela covardia e pelo medo. É preciso entendermos que além do que o Senhor fala para nós, através do Salmo 106, Marcos no capítulo 1, vai relatar o que o próprio Jesus vai dizer. Quando ele cura o leproso, ele diz, se queres, tu pode me curar o leproso para Jesus. O leproso estava cheio do Espírito Santo, gente. E Jesus vendo a plenitude do Espírito Santo no leproso, falou assim, eu quero. E caiu toda a pele dele, e debaixo daquela pele tinha uma pele nova, porque ele não tinha mais lepra. Grita isso para Jesus agora, não pela tua carne. Não, 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 isso. Espera. Não pela tua carne, mas pelo Espírito de Deus que está dentro de você. Grita. Senhor, se tu queres, pode me curar. Senhor, se tu queres, pode me curar. E eu, em nome de Jesus, escuto ele gritando e profetizo sobre a sua vida. Eu quero ser curado. Ser curado. A lepra que te aprisionava, a lepra das tuas enfermidades, a lepra das tuas opressões, a lepra do teu medo, a lepra do teu vício, a lepra da crise da tua família, a lepra do desemprego, a lepra da humilhação, da fome, da falta de moradia, a lepra dessa vida deplorável que você se encontrava, caiu por terra. Você é uma criatura nova. O Senhor te ergue pelo Espírito Santo que te é dado. Seja escravo do Espírito Santo. Seja devoto do Espírito Santo. não faça mais nada sem pedir que o Espírito Santo te ensine como fazer. O modelo é muito simples. O Espírito Santo é muito simples. Não tem complicação alguma. Olha o que Jesus vai falar em Mateus, capítulo 12, versículo 15. Acompanhavam-lhe uma grande multidão e Ele curou a todos. Essa grande multidão que está aqui, é o Espírito que deu essa palavra, está curada em nome de Jesus Cristo. A grande multidão da sua casa, que está agora diante da TV, você que está aí assistindo agora a TV Canção Nova, você que está pela rádio, você que está pela internet, ser curada em nome de Jesus, você faz parte da multidão que o Senhor alcança pelo Espírito e pela misericórdia. Nós precisamos crer nisso. Quando eu estava na Itália, eu tenho um amigo meu, que foi secretário de João Paulo II, Dom Bércoli, que esteve inclusive no Brasil na Jornada Mundial da Juventude, é um bispo. E Dom Bércoli, nessa última viagem à Itália, ele vai ser transferido da sua diocese, não sabe nem para onde vai ainda, provavelmente vai ser chamado ao Vaticano, para de novo prestar um serviço, agora no pontificado do Papa Francisco. E Dom Bércoli, nos convidou para uma janta na sua casa, porque ele estava passando assim, pelo momento que ele queria que Deus desse uma palavra a ele. E nós fomos lá, eu não sabia disso, fomos jantamos, depois fomos à sua capela, onde está o solidéu do Papa Francisco, junto com o solidéu de João Paulo II, na capelinha particular do bispo. E ali ele se ajoelhou com toda a humildade, porque só vai ficar de pé quem tiver coragem de se ajoelhar. Só o Espírito Santo pode fazer um joelho se dobrar. Tem muito joelho orgulhoso, porque é bispo, porque é padre, porque é coordenador da renovação, porque é pregador da televisão, não tem humildade de se ajoelhar, de reconhecer o pecado, de reconhecer que necessita de ajuda, de que necessita de novo do batismo no Espírito, e por isso está prejudicando toda a igreja. Por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância, por causa da sua soberba, por causa da sua cabeça formada por esse mundo de secularismo, de relativismo. Acho que tudo é normal, que nada é pecado, que o diabo não existe. Dom Gairo não é diferente disso. Se ajoelhou e pediu que orássemos. E naquela noite, eu lembro que Deus deu uma palavra assim. Na região, próximo a Milão, vai ter um grande tornado, que vai destruir muitas casas, que vai abalar muitas estruturas, mas não vai perder nenhuma vida, porque o Senhor, por esse seu gesto de se ajoelhar agora, para pedir oração, resolveu derramar misericórdia naquele povo. Mas o sinal vai ficar, para que ninguém duvide que o Senhor o fez, por causa desse seu gesto de se ajoelhar. Poucos dias depois que eu vim para o Brasil, deu isso. Deu esse vento, deu esse tremor de terra, na legião de Milão, destruiu várias casas, e Dom Gairo ligou para mim, e falou assim, eu louvo a Deus pelo teu ministério, pelo Espírito Santo, que fala em você. Hoje eu tenho a minha fé, aumentada, porque meus olhos viram, aquilo que lá atrás, o Espírito Santo falava pela tua boca. Gente, aqui está a graça, não é nossa, não é minha, é do Espírito Santo, não somos nós, não pode ser eu, tem que ser Deus, não pode ser o que eu quero, tem que ser o que o Espírito revela. Isso é fé que ergue, isso é fé que levanta, isso é fé que constrói um mundo novo, isso é fé que canta uma canção nova, isso é fé que não tem vergonha, de usar o crucifixo no peito, de carregar o terço na mão, de rezar dentro de carro, de ônibus, de avião, aonde você vai fazer o que, eu vi a Lilian fazendo, no Rio Centro, ela foi ao banheiro, de manhã, e quando ela vai sair do banheiro, a mulher que estava limpando na porta, ela olhou para a mulher e falou assim, Deus te abençoe, o teu serviço, é maravilhoso, esse banheiro está, tão cheiroso, e todo dia ela ia lá e, Deus te abençoe, depois encontrou a chefe, e falou assim, esse banheiro aqui, a gente nem precisa vir cuidar, porque ele é muito bem cuidado, e ela falou, é porque o Espírito Santo, está na pessoa que está trabalhando aqui, não importa o que você está fazendo, o importante, é você ser cheio do Espírito Santo, ela ficou tão tocada, que antes de ir embora, no final da feira, ela pegou materiais de evangelização, e levou para dar de presente, para aquela mulher, para dizer, muito obrigado, por você testemunhar, até limpando o banheiro, que você é uma mulher cheia, do Espírito Santo, não importa onde estamos, o que estamos fazendo, se as portas se abram, se abrem ou se fecham, hoje o Espírito, eu pensei que eu já tinha estourado o tempo, eu tenho mais 20 minutos, nem sei o que eu vou falar, a partir de agora, só o Espírito, achei que eu já tinha acabado, o Espírito é poderoso, ele para até o relógio, quando eu fui começar, eu olhei para ela, falei assim, filha, dá para você me dar um pouquinho mais de tempo, não sei se eu vou conseguir, falar tudo que o Espírito está me revelando, ela falou, quanto tempo, até umas 4 horas da tarde, ela começou a rir para mim, eu falei, não, não te preocupa não, eu preciso só obedecer o Espírito, se eu obedecer o Espírito, vai sobrar tempo, sobrou 20 minutos, o Espírito é poderoso, esse ato de eu saber que é onde eu estou, eu devo testemunhar, independente se vão me acolher, me aceitar, do jeito que eu sou, é impressionante, muda a vida das pessoas, às vezes, você chega no lugar, com o texto na mão, a pessoa sai de perto de você, o diabo não aguenta, quando você mostra que é de Deus, ele sai mesmo, pode ter certeza, que não foi aquela pessoa, que se eu for, o diabo, que estava com ele, que levou ele embora, e vá de reto, que o diabo te carregue, ou se convê que o Evangelho, nação de Jesus Cristo, seja batizado no Espírito, eu não quero conviver, com quem convive com o capeta, você quer? Então, que vá de reto, que o diabo carregue, vá logo, se essa pessoa tiver um pouquinho de humildade, de aceitar você ser cheio do Espírito Santo, viver a tua fé, não precisa, ela pedir para o Espírito Santo entrar nela, a tua luz vai dissipar as trevas, que está dentro daquele coração, e automaticamente, o Espírito passará a ser Senhor, daquela vida também, isso muda o mundo, são pequenos gestos, pequenas atitudes, que mudam o mundo, eu era muito mais livre, eu era muito mais ousado no Espírito, antes de eu, pregar diante das câmeras, antes de eu ser conhecido, vocês não sabem as loucuras, que eu fiz no Espírito, vocês não conseguem imaginar, vocês acham que eu sou louco hoje, vocês não acompanharam eu, há 20 anos atrás, as pessoas tinham medo, de andar comigo, para onde eu andava, dava confusão, o Espírito, ele sabe criar confusão, que ninguém consegue consertar, e a pessoa é obrigada a entrar, na confusão do Espírito, porque a confusão do Espírito, ela não cria, desarmonia, mas ela cria um espanto, que assusta a todos, e depois, quando todo mundo começa, tentar entender, o que aconteceu, eles vão chegar no final, e dizer assim, é, só pode ser de Deus, para ter dado certo, eu gosto de falar isso, as pessoas, as pessoas que convivem comigo, um mês, elas começam a dizer assim, é, ironia, só pelo Espírito, porque te suportar, ninguém merece, tua ansiedade, ninguém merece, a tua pressa, de querer saber as coisas, antes, de precisar saber, ninguém merece, essa tua ignorância, de ser grosso, com as pessoas, ninguém merece, essa tua cara fechada, amarrada, mas elas assim, só pelo Espírito, uma vez, Monsenhor Jonas, a Bíblia disse para mim, eu estava em um encontro, conduzindo oração, ele pregando, me chamou para rezar com ele, aí terminou a oração, gente, eu estava elétrico, imagina, engraçado com o Monsenhor Jonas, eu estava, estava extravasando, e aí eu comecei a brincar, com todo mundo, fazer aquelas coisas, que a carne faz, Monsenhor chegou, e colocou a mão no meu ombro, e falou assim, filho, fecha a boca, pelo amor de Deus, foi, por que padre, eu falei assim, quando você está com o microfone, na mão, é o Espírito que fala, mas quando você larga, aquele microfone, é a carne pura, para com isso, gente, nós vamos ter que conviver, com isso, ora, nós seremos carnal, nós não vamos ser cheios do Espírito, a vida inteira, por isso, aqui está o segredo, da fé que ergue, é você sempre retornar ao Espírito, é você sempre voltar ao Espírito, afastou, o pecado, as cobiças, as tentações, te tirar, vai de arrasto, de novo, para o Espírito, chegou no Espírito, você está cheio, o diabo vai se armar contra você, ele vai começar a tirar coisa, até você, você, você vai de arrasto, e o Espírito vai te levantar, e o Espírito vai te erguer, e o demônio vai se arrepender, de ter tocado em você, porque quanto mais você voltar para o Espírito, mais convicto você ficará na fé, mais de pé você permanecerá, porque aqueles que semeiam entre lágrimas, ceifarão com alegria, não se preocupe, essa é a fé que te levanta, a fé no Espírito Santo, quero dar um testemunho, para a gente rezar, há 10 anos atrás, Ironi, você estava, na cidade de São Mateus, pela primeira vez, verdade, eu não sei, esse negócio de fugir do diabo, não é fácil, dar um cansaço, melhor ficar com o Espírito, aí disse assim, e você falou, que dali sugeriam muitas vocações, há 10 anos atrás, a gente começou a olhar você, dizer para aqueles meninos, você é seminarista, eram crianças pequenas, e eles diziam assim, não, nós somos coroinha, nós ajudamos o padre, nós não somos seminaristas, não, e você dizia para eles, você vai ser padre, tu já és um sacerdote, no coração de Jesus, hoje, o Marquinho, que está sendo ordenado, aqui na canção nova, estava lá, e hoje vai se tornar padre, 10 anos depois, quando o Espírito fala, o diabo não muda mais, não muda mais, e tem mais outro, diz que, tem outro que vai ser ordenado, dia, eu não peguei, mas tem mais um outro que vai ser ordenado, daqui a poucos dias, são duas ordenações, daquele retiro, de 10 anos atrás, muitos jovens, que estão aqui, nem demorarão 10 anos, e serão sacerdotes, porque hoje, você é sacerdote, no coração de Jesus, muitos que estão vindo de casa, foram batizados, do Espírito, e deixarão tudo, para ser inteiramente de Deus, serão sacerdotes, no coração de Jesus, desde hoje, e o demônio, não poderá mais, impedi-los de servir a Deus, diga comigo, ficando de pé, Espírito Santo, eu quero te convidar, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, definitivamente, eu te aceito, como meu Deus, como meu Senhor, como meu Mestre, como meu tudo, Espírito Santo, me ensina a conhecer mais Jesus, me ensina a ter intimidade com Deus, esta é a fé que me levanta, ser teu escravo, teu amigo, teu adorador, assume o comando da minha vida, definitivamente, eu aceito Jesus Cristo, como meu Senhor, eu creio que Ele me cura, de todas as enfermidades, e ao mesmo tempo, me salva do pecado, eu creio, esta fé em ti, é uma fé que me ergue, eu creio, não terá outro resultado, senão o resultado, da minha libertação, a libertação do meu corpo e da minha alma, eu terei fé, não vou mais duvidar, se o lavrador, planta a semente, e fica esperando, o broto germinar, e depois a colheita, ele não duvida, ele sabe que aquele broto vai sair, que aquela planta vai produzir, eu sei que hoje, a semente do Espírito, com vigor poderoso, foi semeada no meu coração, esta é a fé que me levanta, pois essa semente, Satanás não poderá tocar, ela é uma fé verdadeira, ela é uma semente vigorosa, é a semente de Deus, quer vencer desafios, eu não ouvi, confie em Deus, e seja escravo do Espírito Santo, não, 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 aplauda, espere, são sete pontos, como a gente terminou ontem com sete pontos, nossa senhora, Deus é bom demais, quer ser bom no que você faz, Pratique, seja alguém ativo, não seja alguém passivo, não seja um acomodado, seja um revolucionário, como disse o Papa Francisco, vá para a tua comunidade, crie problema, espalhe o fogo, faça o fogo queimar, tudo que não é de Deus lá, e você vai ser, alguém, muito bom, no que faz, porque não será você, será o Espírito Santo, você não foi chamado, para ficar acomodado, vá criar problema, vá anunciar a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é anunciada, onde o Espírito é soprado, um barulho se faz, um barulho, um tremor, já acontece, dá problema, vai cair pessoas, não se importe, o Espírito levantará, o Espírito reconstruirá tudo, você quer, alcançar os seus objetivos? não desista do propósito, que você fez com o Espírito Santo, nessa manhã, você quer crescer? você quer, que Deus cresça em você? tenha raízes na tua igreja, estude, faça tua lexo divina, tenha intimidade com a palavra de Deus, ande com o teu terço na mão, seja escravo do Espírito Santo, conheça a tua igreja, você quer ver nessa terra ainda, com os teus olhos, o resultado, na tua vida? insista, persista, ore sem cessar, e o diabo da tua vida desaparecerá, isso aqui é muito importante, não estou falando aqui de um passado de Deus na tua vida, não, mas de um passado de derrota, você quer ser feliz? esqueça o teu passado, porque hoje você nasceu de novo, não mais da carne, mas do Espírito de Deus, você quer mesmo sujo assim, o jeito que eu estou agora, eu nunca me senti tão feliz na minha vida, de estar tão sujo como eu estou agora, você quer fazer a diferença no mundo? seja ousado, seja diferente, não tenha medo de, ser condenado, de ser o patinho feio da lagoa, de ser ridículo, das pessoas virarem a cara quando passam por você, esses dias, agora na jornada mundial da juventude, um irmão chegou para mim, e falou assim, eu vi que tem muita gente louca que nem você, eu sei aqui nessa jornada, doida ele falou, mas falou com uma, sem querer julgar, mas a gente percebia que havia ali uma maldade, e eu olhei para ele e falei assim, os doidos vão conquistar o mundo, o certinho corre o risco de ir para o inferno, porque eu não conheço ninguém mais doido do que o Espírito Santo, só um doido pode confiar em um louco que nem eu, e como ele confia em mim, ele é doido total, de amor por você, por mim, e pela igreja, seja diferente, ergue seus braços, solta sua voz, vamos com quem entende, com quem tem um são no ministério, fazer esse lugar incendiar, os corações transbordar, como de Nossa Senhora, e um novo Pentecostes, na minha, na tua, na igreja, se realizará, cante, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, em seu braço, clame, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, mais uma vez, clame, grita, Espírito, pensa, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, e clame, vem controlar, todo o meu ser, vem controlar, todo o meu ser, peça com fé, irmão, vem dirigir, vem dirigir, o meu vermelho, coloca a mão sobre a sua mente, diga o meu pensar, o meu pensar, na sua boca, o meu falar, o meu falar, e o seu coração, o meu sentir, com o seu braço seguido, e o meu agir, vamos lá forte, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem controlar, peça ao Senhor essa graça, vem controlar, todo o meu ser, vem dirigir, o meu viver, vem dirigir, o meu viver, coloca a mão sobre a sua cabeça, e peça ao meu pensar, o meu pensar, o meu falar, o meu falar, o meu sentir, e o meu agir, o meu agir, você força, Espírito, Espírito, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, só as nossas vozes, braço seguido, Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, Coloca a mão sobre a sua cabeça agora, peça mesmo que ele venha controlar todos os seus seres, solte sua voz agora no Espírito, reze, que o Senhor venha agora dominando os seus pensamentos, que o Senhor venha agora controlando todos os seus pensamentos, a sua forma de pensar, e o Senhor já venha libertando você de todo o pensamento de morte, pensamento de destruição, de vingança, todos os seus medos, o Senhor agora que sopra sobre a nossa mente, um sopro de vida, de equilíbrio, deixe que o Espírito Santo controle agora os seus pensamentos, que vai embora nesse momento pela força do Espírito Santo, toda a enfermidade na sua cabeça, toda a enfermidade no seu psicológico, você que tem síndrome do pânico, todos os medos, sejam dissipados agora pelo Espírito Santo, e coloque a mão sobre o seu coração agora, e reze, que o Senhor tire do nosso coração, toda a raiva, toda a ira, você que não conseguia perdoar, o Senhor toca em meu coração, dizendo que pessoas que estavam aqui, com o coração endurecido, que não conseguiam tocar na graça de Deus, porque você estava com o coração fechado, e há muito tempo você não perdoava, a sua família, perdoe nesse momento agora, permita que o Espírito Santo encha o seu coração, com esse sentimento, e te cure, sim Espírito Santo, vem sobre nós, para terminar, arregue o seu braço, e clama, Espírito, força, Espírito, Espírito, Espírito Santo de Deus, e aplaude o Espírito Santo de Deus, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio, contra as maldades, e as ciladas do demônio, ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, grande é o Senhor, digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, grande é o Senhor,